Jornal Tribuna da Região Eleições 2012 Novos prefeitos eleitos e reeleitos aqui na micro região de São Raimundo Nonato Os mencionados prefeitos eleitos e reeleitos terão grandes conquistas pela frente Porém todas elas de difícil alcance As expectativas são enormes, tanto do lado do eleitorado como dos eleitos Como nunca vai depender de muito diálogo e entendimento Inclusive de entrosamento e alinhamento político partidário dos mencionados Caso contrário, os municípios como sempre ficarão a Deus dará Isto é, no penduricalho das negligências e exigências protocolares das instituições governamentais Estas que quase sempre são atreladas e agregadas aos interesses de grupos Contudo, vamos ter otimismo e navegar rumo a um porto administrativo mais eficaz Onde possa-se encontrar o melhoramento e ampliação do bem-estar social em geral Priorizando e possibilitando a implantação de benefícios como esgotamento sanitário, asfaltamento de estradas Água potável de qualidade, mais lazer, mais saúde e uma educação mais voltada aos princípios humanitários Precavendo fontes de vida como a família e o meio ambiente Para que isso aconteça, é necessário luta, garra, partindo de mobilização popular Com a participação de representantes políticos e de todos os níveis Federal, estadual e regional Iniciando pelos vereadores Temos que sacudir este país Pois as fontes de arrecadação de recursos através de impostos e taxas direcionadas ao povo são inúmeras No entanto, retorno quase não existe O montante em dinheiro arrecadado dos contribuintes toma rumos escusos Chegando quase sempre aos ralos dos esgotos da corrupção É uma análise que estamos fazendo aqui através do jornal Tribuna da Região Com vista às perspectivas de futuro para a micro região de São Ramonato Inclusive que este ponto de vista seja estendido também às outras regiões A exemplo da região grugueia e de todo o estado do Piauí Assim também como aqui no estado vizinho da Bahia Aos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Remans, Pilomarca, Centro Cé, Casanova E demais municípios vizinhos A nossa micro região de São Ramonato Que tanto espera dos nossos governantes Jornal Tribuna da Região Um abraço e até a próxima Jornal Tribuna da Região Aos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Remans, Pilomarca, Centro Céu